Dá isso aqui. Bora, que isso aqui é sério. Gente, cadê Rafael Zulu? Ih, acabei de encontrar com ele aqui fora. Você também quer uma selfie? Não pira, garoto. Eu sou agente dele. Ele tá vindo pra cá divulgar esse hotel, me comer, me engravidar. Não sei, tá em aberto ainda. Eu não sei nem se eu tô ovulando. Ih, tô ovulando. O quê? Você vai botar um ovo? Ai, garoto. Ai, mas que ótimas notícias, né? Um ator vai chegar no hotel, vai divulgar, vai entrar um dinheirinho... Não tem dinheirinho porque ator não paga. O ator faz um story assim e foi, garota. Como assim, gente? Esse é o ator é que tem dinheiro? Não é você que fala não, viado? Ai, caralho, sim. Vai. Não pira, menina. Ator famoso não paga. Ele faz um selfie assim, um story e foi. Ai, caralho, mais despesas. Ai, gente, a pessoa pensa pequeno, né? Um Rafael Zulu vindo pra cá, cheio de coisa pra entrar, você pensando em dinheiro. Mas como assim ator não paga, gente? Por que ele faz story, linda? Já te falei, tá no texto. A minha prima tá sabendo disso? Tudo combinado com ela já. Ele vai chegar aqui, vai divulgar o hotel, vai... Aí você teria que ler o texto pra saber o que mais que ele vai fazer. Sim, já combinei tudo com ele. Ele vai chegar aqui, vai divulgar o hotel, vai... Esquecer. Coisar, né? Sim, já combinei tudo com ela. Sim, já combinei tudo com ela. Ele vai chegar aqui, vai divulgar o hotel, vai ficar comigo e vai... Ai, caralho. E o convite, o convite, o convite. Sim, já combinei tudo com ela. Ele vai ficar hospedado aqui em troca do meu corpo e dois convites pro festival. Será que se eu fizer um stories, será que ele não me daria um convitinho? Coitada, dá uma peninha, né? Não, stories não tem mais como o convitinho, mas você pode me mandar um nude se você quiser que eu posso avaliar. E se por acaso, assim, eu fizesse uma permuta, né? Porque você sabe que eu sou ator, eu tenho uma vasta rede social, né? Então, de repente... Ai, coitada, tem dois seguidores. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu pegaria você? Eu pegaria você. Eu acho você bonitinho, eu acho você bonitinho, mas eu estou focada em Zulu, conhece? Ah, Angel. Pois então, me espera à noite, tá? Como assim, espera à noite? Você está dando em cima dela aqui na minha frente? É isso? Não tem nada disso, não, dona Jo. É como minha avó já dizia, quem faz a fama deita na cama. Só que agora, Angel, eu estou sem sono. Esse menino é bonitinho, mas ele é burrinho, né, gente? Olá, hola, Angel. Como você conseguiu comprar um ingresso? Está tudo esgotado há seis meses. Virou do FBI? Ixi, agora? É investigativa? Eu consegui, porque eu sou RP aqui em Miami, meu filho. Se isso der errado, o prejuízo é da senhora. Sim? Sim. Pero, Joy, vai saber isso. Estou direitinho com a minha prima Rosa, hein? Hum, essa Rosa aí, estou preocupado com ela, hein, dona Jo. O quê? Estou achando ela esquecida. Você não está assim, não, já, não, Catarina? Eu? Um pouco, né, Paulo? Mas vamos tocar o texto. Porque das três, entre você e Laura Cardoso, e Fernanda Montenegro, você foi a que mais envelheceu bem. É o chip. É o chip da testosterona, ó. Estou com cara de 50. Mas eu vou lá ver, tá? Vou ver essa história direitinho com a minha prima, hein? Está gostosa hoje, hein? Eu sempre. Porra! Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman, I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Gente, eu estou até ofegante. Você não está... Não está fora do peso, não, garoto? Não. Não é isso, não, meu amor. Eu estava lá fora, vários caras chegando em mim sem parar. Ué, gente. Está cobrando quanto? 20 reais. Se for uma rapidinha, né? E se o cara for gato mesmo, eu nem cobro. Faço de graça. Maravilha. Então, e tem público para isso? Amor, estava rolando engavetamento de carros lá. Está de tanto que carro que parou quase batendo. Eu tive que sair correndo. Não é o Ibama atrás de você, não, Ferdinando? O que é isso? Dei descarga na sua inveja, idiota. Poxa! Você não está vendo, não, que eu estou de Julia Roberts numa linda mulher? Você não percebeu? Julia Roberts com retenção de líquido, né, fiado? É eu, hein? Para, sério. Não estou igual. Olha isso. Estou. Deixa eu ver. Está igual. Pior que está, sabia? Feijão. Eu já achei que você secou, sabia? Não é? Está vindo uma cintura aí que eu estou vendo. Está vindo de Tóquio. Mas está vindo. Não. É porque eu estou um pouquinho insegura. Eu estou achando que esse figurino está me engordando um pouquinho. Não é a churrascaria que você está indo aqui no intervalo, não, Magela? O que é isso? Você olha para o meu prato, você só vê salada. Salada em cima, né? Porque embaixo você bota carreca, eu já sei. Eu parei com essa dieta low carb porque estava me dando gases. Ferdinando, toma cuidado com isso, hein? Que se você solta um peido num handicap, você mata o Richard Gere, Hollywood desprocessa. Que escrota. Tá fazendo o que, garota? Ai, estou dando pinta por aqui mesmo, não tenho o que fazer. Mas eu queria ir mesmo no show da Ariana Grande e depois dar uma desfilada naquele red carpet. Tá, então eu vou pintar esse carpete de vermelho aqui, você fica andando aqui, tá? Babaca! Sai! Ai, meu Deus, olha! Eu sonhei essa noite... Garota, vou falar contigo. Sonhei essa noite que eu tava subindo o Morro do Cerão peladinha. Né, Vi? Eu subi, eu desci, eu subi, eu desci. Só no sonho. Tu acredita que eu esmagreci. Mas, Jabulani, tá pronta pra sair na Era das Passistas? Não é passista, não. Ele é bateria, que ele engoliu o tambor. Tá dentro dele. Ih, olha o recalque duplo vindo. Desviei. Eu tô vestido de Julia Roberts, meu amor. Pra ver se eu cato um milionário nessa festa aí. Ah, tá. 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 Tá de Julia Roberts. Tá. Tá dizendo que tá, tá, né, chefe? Fala, tô sabendo que vai ter uma festa, festival, vai ter comes e bebe, comida livre, tudo de graça? Comida livre, sexo livre, vai ter tudo livre. Festa de artista é assim, você não sabe? Ah, Jabulani, não é possível que você não saiba onde é que tá vendendo o ingresso. Tu é porteiro? Porteiro é meu Ed, tá? Porteiro é meu Ed. Aqui o porteiro aqui, ó, pra você. Tá, que eu sou concierge internacional, meu amor. E não tem mais ingresso. Fique sabendo que não tem mais ingresso, tá tudo esgotado. Não é possível que vocês não saibam onde tem um cambista, onde tem alguém vendendo por debaixo do pano, na falcatrua, o negócio da coelha. Não tem. Cuidado que contrabando aqui é crime, hein, da cadeia. Gente, cadeia aqui. A cadeia daqui é maravilhosa, ela não fica lotada, cabe vocês dois juntos na mesma cela. Vocês querem saber? Eu vou acabar com essa merda. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar o cinema, vou botar surrasco, vou botar litrão, vou botar cracudinha, vou botar espacista sambando. Eu quero ver os pessoal do cinema, vai todos pra minha festa. Eu vou micar com essa festa de vocês. Tá achando que é só porque é um festival de cinema que eles vão querer assistir vovózona em 3D, né? Meu amor, vou falar um negócio pra tu. Os homens tudo vão vir, sabe aonde? No cheiro. Eu sou um negro gato de arrepiar Essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de empenhar Eu sou um negro gato de arrepiar Eu sou um negro gato de arrepiar Eu sou um negro gato de arrepiar Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, prazer. Olá, tudo bom? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Delatouche e Tuane de Bouda. É, prazer. Eu sou o concierge daqui, tô toda cagada em te conhecer. Legal. Ah! Ah! Ui! Chego. Eu acho que eu tô tendo... Ai, meu, que eu pego essa... Deus do céu, que eu pego esse homem na cama e eu quebro. Ai! Eu acho que eu tô passando mal. Opa, opa, opa! Tá tudo bem, né? Isso é queda de pressão. Calma, calma, calma. Calma, calma. 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 É uma pressão que é queda. Tá, acabou. Mas não vai ser... Sai daí, garota! Deixa ele quieto. Vem cá, eu achei que você demorou. É, viagem, né? Viagem longa. Eu tô exausto. Na verdade, eu tô precisando mesmo de uma boa chuveirada, sabe? No meu quarto tem ducha. No meu quarto tem ducha. Tá tudo certo. Já fiz até a chuca, tá? Chuca? Vou aqui pegando sua mala. Você vai adorar, tá bom? Adoro mala. Com vontade. Obrigado, hein? Fazer um bem bolado. Que o quarto dele é mesmo que o meu. Aham. Tu me pega e ainda pega a Julia Robson e o Arthur. Ó, tô indo pro quarto. Obrigado. Fica tranquilo que eu tenho um tranquilizante para animais de grande porte. Caralho, que lindo. Tudo bem? Olá, olá. Ritante essa língua, né, gente? Caraca! Rafael Zulu! Sou eu. Tudo bem? Você é muito meu fã! Deixa eu te falar uma coisa. Fica super à vontade aqui, tá? Tira a roupa se quiser, vai tomar um banho, me dá um banho. Aí você fica muito à vontade. Não, eu tô tranquilo. Eu só não quero estragar a sua privacidade, entendeu? Eu tava até pensando em tirar a roupa pra tirar minha privacidade. Logo, aí fica assim a privacidade de você também, de ficar tudo tranquilo. Não, não. Tá tudo bem. Fica à vontade. Eu tava reparando aqui. Eu achei isso até o antigo. Não é antigo, amor. É antigo, sim. Não é. Isso aqui é vintage, amor. Isso aqui quem fez foi Universal Studios. Isso aqui é temático, Zulu. Ah, tá. Entendi. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou acabar de ensaiar o que eu tô ensaiando. Aí você vai... Fica descansando aí. Já já eu falo com você, tá? Tô aqui. Tô aqui. Não, era só isso que eu queria fazer. Já terminou? Era só isso mesmo. Era só o último passinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tive uma ideia. Pensei, de repente, de eu ir no evento com você e você me leva porque eu sou bonita. Eu sou conversativa, trabalho com línguas. Pera aí. Você fala quais idiomas? Não, eu trabalho com línguas. Ah, tá. Eu não falei idioma. Idioma é você que falou. Entendi, mas preste atenção numa coisa. Angel, eu não quero... Eu não quero só te usar. Mas eu quero que você me use. Me usa, Zulu. Você não tem? Daqui a pouco eu morro aí. Os bichos vão me comer embaixo da terra. Me comem aqui agora também. Tá? Tá bom. O que você acha? O quê? Eu fico pensando... Eu prefiro até, de repente, se você quiser... Tive uma ideia aqui. Preferi ficar aqui, transar com você. A gente nem ir nesse evento. O que você acha? Não, não, não. Óbvio que não. Eu acho que não. Eu tenho que ir nesse evento. Eu vou... Tem network lá pra mim, sabe? Tem oportunidade de trabalho, Angel. E outra coisa também. Tem o show da Ariana Grande, que é uma pessoa que eu amo. Então, meu amor, o que eu vou fazer? Você é frouxo. Não. Você é gostosa? É gostosa, eu acho. Sensual. Gosto quando você desce, sobe, vai, roda aí no pole dance. Eu gosto disso. Mas eu acho uma puta de uma sacanagem que o pessoal que me recebeu tão bem aqui no hotel... Você tá entendendo? Presta atenção, eu vou lá pra dentro agora porque eu preciso tomar um banho de água fria, porque senão eu não vou suportar. Porque você é gostosa, entendeu? Me larga sozinha aqui no hotel. Me larga. Vou te largar. Me larga. Me larga. Ai, eu quero transar com... Gente. Gente... O que é que houve? Tá falando sozinha aí, é? Ou tá vendo gente morta? Ferdinando... Ferdinando, me ajuda. Eu tô precisando transar com o Zulu. Me ajuda. Eu não vou fazer a três com você. De jeito nenhum. No Zulu, eu posso até fazer um agrado e tal, mas com você, não, porque eu tenho aracnofobia. Não faz isso comigo, não, Ferdinando. É a minha única oportunidade de transar. Se eu tô ovulando, tô tudo... Eu tô na hora certa de transar com o Zulu. Sem querer ser interesseira, mas já sendo... O que que eu vou ganhar em troca? Eu te dou os dois ingressos pro festival. Ah, dois ingressos. Mas aí eu não tenho companhia pra ir. Você fica com um boss, aí eu vou pro Tapete Vermelho sozinha. Ferdinando, você vai passar pelo Tapete Vermelho, a pessoa vai olhar e vai achar que vocês são dois. Eu tenho certeza disso. Eu quero o Zulu, tá? Porque toda Julia Roberts precisa de um Richard Gere. Então, meu mozinho. Você não vai me ajudar, você vai ficar aqui no hotel vegetando e igual uma batata doce sem bofe, sem ingresso. Como você é fria, Angel. Como é que você vai impedir do Rafael escolher outra pessoa? Sabotagem, meu amor. Sabotagem. Eu tava brincando com você. Imagina, eu tava brincando. Eu gosto muito de você, amiga. Eu queria até te mostrar o vestido que eu comprei pra ir pro Tapete Vermelho. Deixa eu ver. É o mesmo vestido que a Anne Hathaway usou no Oscar. Ah, coitado. Eu comprei no Brechó. É maravilhoso, olha. O vestido tá todo rasgado. O que que você fez, Angel? Sabotei você! Ai, gente! Seia! É, eu falei, né? Eu falei muito pro meu amigo Zulu, meu grande amigo Zulu, que não precisava me levar, mas ele insistiu, disse que eu era importante, que eu era uma referência pra ele, então eu aceitei, né? Pra dar essa moral aí pra ele, né? Ah, legal, Michael. E você... Você ganha muitos presentes do seu público? Muitos, muitos presentes. E eu guardo todos, né? Seja cartinhas, ursinhos de pelúcias, aparelhos dentários, né? Eu só não guardo mesmo bombom e calcinha usada porque é da formiga. Ah, legal. E como é que você lida com todo esse assédio? Sexualmente. Não, digo, profissionalmente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vice-versa, claro. Ah, tá. Muito legal. Michael, o que que você tá fazendo, hein? Poxa, eu tava aqui ensaiando a minha entrevista que eu vou dar. Michael, você tem certeza que quer ir nesse festival? Claro, essa é a minha chance. Eu preciso fazer contatos. Network. Network. Michael, eu te garanto que vai ser muito melhor se você ficar aqui no hotel e fizer contato comigo, tá? Aham. Cadê a gatinha? Ah, será? Pera aí, Jessica. Michael! É Jessica aqui no telefone. Oi. O que que eu falo? Falo pra ela que você tá ocupado? Sua, tá. Eu tô ocupado, sim. Cada aí, rata. Pelo amor de Deus, que drink foi aquele que você me deu. Eu fiquei na merda. Precisava nem falar porque tu tá podre. Isso é verdade. Ai, peraí que eu tenho que ir no banheiro de novo! Ai, gente... Eu te acompanho! Ai... Uma pessoa entra em cena pra fazer isso. Ai... Gente... Comade, onde é que você tá? Shhh! Eu tava te procurando, comade! Pô! Ah! Ah, Zulu! Ah, Zulu! Você me botou num táxi que eu fui parar praticamente no México! Que história é essa de táxi? Que maluquice é essa? Eu é que quero saber! Olha, tem uma coisa muito errada nessa merda! Tem! Minha comade vai com táxi pra puta que pariu! Eu fico lá amarrada com essa vaga me amarrou! Os dois saíram se cagando! Tem alguma co... É, Gil! Oi, é, Gil! Foi você? Gente... Só um minutinho aqui, querida. Só dá uma facetinha. Zulu, olha só. Eu confesso pra você. Foi eu que fiz isso. Deixa eu te falar, Zulu. Eu fiz isso em nome da nossa família, Zulu. Que história é essa de família, Andy? Família que a gente vai criar. Os nossos filhos já têm até nome. Que é Benício, Eva e Joaquim. Toda chuteada com a Angélica. Zulu, Zulu... Ih, gente! Vem pra minha mão. Que isso? Ai, não tô conseguindo tirar. Vá pra festa! Para! Para tudo! Os ingressos são falsos! Falsos? Sim! Peraí, peraí. Mas esses aqui podem ser verdadeiros, gente. Não, não. Tudo falso. Tudo fake news. Eu fui... Comprei um ingresso com um campista amigo de Angel. E eu cheguei lá no evento. Eu fui barrado na tristeza. Tem necessidade desse personagem, desse menino, gente? Não precisa mesmo. Convenhão. Pode tirar. Pode tirar. Último dia. Não me sacanei. Foi horrível. Foi horrível. Horível. E como é que você sabe que essa merda também é falsa? H. H. Está escrito... Me ame com um e no final. H. E está errado? Claro que está. Minha, Miami. Não. Está errado, está errado. Está errado. Zulu, deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar. Zulu, deixa eu te falar. Não fica chateado comigo. Eu faço qualquer coisa por você, Zulu. Vamos deitar, vamos tomar banho, vamos fazer qualquer coisa. Não fica chateado. Parou. Eu não estou chateado. Não estou chateado. Festival, esse lance de trabalho cai mesmo, toda hora. Eu só fico triste porque a gente perdeu o show da Ariana Grande, que eu amo. E tem Ariana Grande? Amor, deixa eu te falar. Zulu, tem Ariana Grande aqui. Aqui? Eu arrumei para você, só que não é Ariana Grande. Ariana é imensa. Olha só. Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa me cabe. O povo fala demais, que eu como demais. Pedi Guaraná, que a minha cintura é de frigobar. É de frigobar, é de frigobar. Que a minha cintura é de frigobar. Sim, vão ter que me aceitar. Amor, eu posso ser gorda, mas se quiser ando de lacra. Ah, não vem com comida light. Quero rabada com batata. Batata, batata, batata. Deixa ela aí. Cara, mas eu não consegui falar para ela que vai chegar um pagodeiro famoso, Jéssica. Não é problema, mãe. Melhor ainda. Eu tenho muito mais experiência no showbiz. Ih, mas vem cá. Não era para esse pagodeiro já estar aí, gente? Será que ainda não chegou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Happy Baryu. Lacraia. Lacraia, em English. Moro? Tô até emocionado. I miss you so much. Ih! Que novidade é essa, Lacraia? É o sonho americano a ser realizado, dona Ju. Como é que você achou a gente aqui, Lacra? É muito fácil. Como é que eu achei, Jéssica? Com a quantidade de stories, de fotos, dessas paradas que tu postas no Instagram, é muito difícil descobrir onde é que tu tá residindo, não. Aposto que você entrou aqui igual Débora Seco naquela novela. América. Isso. Eu fiz. Não vi pelo México, não, Jéssica. Eu vim por Miami. Miami. Cantando pagode. Pagode nas casas de show, bar, tal. Cultura brasileira vinga muito aqui em Miami. Sabe como é que é esse negócio, entendeu? Aí numa dessas, pagode aqui, pagode ali, entendeu? Tô pra assinar um contrato com uma gravadora sinistra daqui de Miami. Pera aí, só um minuto. Então você que é o pagodeiro famoso que vai se hospedar aqui? É o próprio. Pera aí, Lacraia. Você não tá aprontando nada, não, né? Que aprontando, dona... Olha aí. Dona Jo, eu sou o novo homem, Rafa. Eu tô na melhor fase da minha vida. Não sei se eu vou sentar nesses negócios aqui. Claro. Ah, que coisa boa essa cadeira aqui de rico. Eu tô bem, tô bem. Tô me relacionando bem com pessoas novas, entendeu? Altos contatos, altos parceiros, empresários, entendeu? É. Inclusive, tem até aqui umas fotos que não devem interessar muito a vocês das pessoas que eu estou me relacionando aqui. Pera aí, interessa sim. Deixa eu ver. Pera aí, interessa sim. Que isso? J-Lo? Meu brother. Olha, Snoop Dogg, você tá fumando um coelho. Que maneiro. Meu parceiro, meu parceiro. Olha ele. Richard Gere. Não conta pra ninguém, mas ele tem bapho. Gente, me apresenta pra J-Lo. Vamos ver, Jesscat. Vamos ver. Me apresenta pra gente no Pidog. Depende, depende. Ah, então apresenta Richard Gere, pra minha mãe. Vai mudar minha vida. Olha só, gente. Eu estava até pensando nessa possibilidade. Porém, contudo, entretanto, eu pensei numa troca, entendeu? Assim, o que vocês acham? Apresento vocês aí às celebridades e, em troca, eu me hospedo aqui num quarto desse maravilhoso hotel até eu assinar o contrato com a minha gravadora. Ah, claro. Olha, eu aceito, viu? Como é o nome daquele negócio que a gente faz com artista como forma de investimento? Filho. Não, não. Não, não, senhora. Eu lembrei aqui. É tipo assim, um marketing, uma publicidade. Ah, permuto! Isso! Isso! É, então, pode fazer isso. A gente hospeda você e você divulga nas suas redes o estabelecimento. Isso. A minha prima Rosa, que é a dona do estabelecimento, quando ela não está, eu respondo por ela, né? E aí, eu digo que você fica, Lacraia. Ah, que coisa maravilhosa, dona Jo! Eu estava com saudade. Eu estava com saudade. Você está ótima. Está muito bem. Gostou? Viu, Miami te fez bem. Até já, tá? Até já. Parabéns, hein, dona Jo. Ah, obrigada. Alegria, alegria. Ui, delícia. Pode sair de cena. Isso é bom. É. Que saudade. I miss you so much. Ah, você me entrega depois. Ah, eu te entrego depois. E aí? Tudo bem? Que saudade de você, Lacraia. Tá bonito. Gostou? Aham. Você também está ótima. Ai, obrigada. Qual vai ser? Já é? Já é. Aonde? É, no meu quarto ou no seu. Todos os dois, que é sempre bom variar. Não, é sempre bom variar. Que porra é essa, Jéssica? Não é nada disso que você está pensando. Eu não estou vendo no que os meus olhos estão crendo. Lacraia! Marco, só um segundinho, querido. Só uma parte. Será que não seria? Eu não estou crendo no que os meus olhos estão vendo? Nem eu! Esse é o cara! Gente, esse aqui é o rei de Jiquiela. É Feira de Santana, é o viado. Desenvolva, desenvolva aquele alfabeto baianês. Ah, não, não. Desenvolva, né? Tá bom, tá? A, B, C, D, F, G, H, D, L, M, N, O, P, Q, C, T, U, V, X, E. Só que duro, sacana! Eu estou aqui de hóspede, não é não, Desquete? É, esse aí é o Lacraia. É, Lacraia. Lacraia? É. Mas eu achava que era o Lacraia, irmão gêmeo. Lacraia é meu nome artístico, Wanda. Ah, tá! Então, olha, ele é o nosso novo hóspede e a gente tem que tratar os hóspedes aqui muito bem, principalmente o hóspede que está para assinar um contrato milionário. Ih, rapá! E assim, Mike, eu queria falar com você que não tem nada a ver essa parada da sua desconfiança comigo. Que que é isso, Jessica? Que exagero, calma! Eu não estou exagerando, cara! Eu estou muito chateada com você! Trabalha bem ela ali. Sutil, né? Não, no tom, na... Que atriz! E aí, Lacraia! Vamos sentar aqui que eu vou esticar o esqueleto um pouquinho. Grande Lacraia! Mas, cara, eu não sabia que tinha lotação Meier-Miami. Rapaz, é Lacraia, entendeu? É porque o acento tem a ver com a língua inglesa. E oi para você também, Michael. Mas você já chega dando em cima da Jéssica. Que dando em cima da Jéssica? Eu vou assinar um contrato monstruoso com o empresário de uma gravadora gigantesca aqui nos States. Caraca, então é sério? É sério? Tu conseguiu mesmo, né, irmão? É, rapaz. Para você ver. Aí, quando a gente cantava junto, lá na Xemagia, a gente só se ferrava, né? Para você ver, rapaz, como que na vida tudo muda, entendeu? A vida é uma montanha-russa. A vida é cheia de mutações, entendeu? Tudo está sujeito nessa vida. Aê, filósofo também, né? Caraca, por que a gente não aproveita essa sua fase de sujeito de sorte? Por que a gente não volta com a Xemagia? O que você acha? Uma merda. Acho uma merda. Não tem nada a ver. O som que a gente fazia no Xemagia não tem nada a ver com o tipo de som que eu estou desenvolvendo no momento aqui nos States. Que é qual? Ah, rapaz, isso é uma coisa sofisticadíssima. Então, por favor, Michael, excuse me. Apertando a tecla SAP, quer dizer assim, traduzindo... Com licença. Ah, tá. Os quatro são por aqui, né? São? Eu vou por aqui. Ô, Lacraia, você lembra? Oi? Você não lembra quando a gente fazia o Cavaco chorar? O Cavaco chorar? Não! Não, meu cavaco! Ah, rapaz! Era uma merda! A Jéssica é super bem te quer, cara. Não, eu sei. A Jéssica eu sei, mas eu estou preocupado com o Lacraia, cara. A nossa dupla. Porra, ele está estranhão, Erickson. O que é que está acontecendo? Para saber o que está passando dentro da cabeça dele, eu sou uma borra de café, jogar um buzo, assim, a gente não consegue adivinhar, cara. Erickson, já sei. E se eu retomasse a dupla com o Lacraia, sem o Lacraia? Mas aí não é mais dupla, Michael. Mas isso não importa! Você pode fazer a dupla. Você podia fazer a dupla e a gente retomar o axé magia com uma nova formação. O que você acha? Eu quero fazer dupla, cara! Então vamos avisar para a Jéssica, tá? Tá. O axé magia está de volta! Valeu! Não, porra, é por aqui, ó. Cara, imagina só como vai ser bom a gente voltar com a nova formação do axé magia, cara. Ih, cadê tudo? Ah, vou ser abestalhado, cara. É aqui, ó. Fala a verdade. O que você acha disso? Não é maravilhoso? Ai, ó. Pô, Ferdinando, pô, o que houve, cara? Pô, eu não era teu fofo. Eu não quero mais falar com você. Pô, Ferdinando, mas caraca, o que foi que eu te fiz, cara? Ah, você nada, mas Terezinha fez, tá? E você é colado com ela, então eu não quero papo contigo. Cara, mas eu gosto tanto de você, que isso? Mas eu tô uma corrada. Olha só, pensa assim, ó. Pensa que você vai sair maior dessa. Você vai sair muito maior dessa. Lacraia, de repente, nem vai assinar contrato nenhum. Terezinha vai se arrepender, pô. O que que foi? Oi? Quem? Não, peraí que meu radar de fofoca aqui tá gritando. Você tá sabendo de alguma coisa, Reginell? Eu? Eu... O quê? Me conta, Reginell. Tá, o quê? Você tá sabendo de alguma coisa que eu sei. Não, eu não posso contar. Reginell, olha atentamente pra cá, Reginell. Eu não posso contar. Olha atentamente pra cá, Reginell. O que que tá acontecendo? Você sabe alguma coisa, fiado? Me conta esse bafão. Se eu te contar, você faz as pazes comigo. Seremos best friends forever. Michael não... Não é Michael. Lacraia não é famoso coisa nenhuma. Lacraia é babysitter como eu. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Gente... Ai, meu Deus. Não, não, não. Ó, ó. Não abre o bico, não, Reginell. Pelo amor de Deus. Relaxa, relaxa. Até esqueci o que você falou. Ó, esqueci, esqueci. Tá bom. Vai dar medo, hein? Ninguém sabe o que eu vi. 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 Seu segredinho, hein? Ninguém sabe o que eu vi. 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 Seu segredinho, hein? O que é isso aqui? A fuga das galinhas? Não, Ferdinando, pelo amor... Pelo amor de Deus, Ferdinando, me proteja. Me proteja. Não esqueça que a gente tem um trato, hein? Ah, peraí, tu tinha trato com ele também? Eu vou matar esse safado... Não, peraí, peraí. Mata o Lacraia só depois que ele resolver minha vianda, por favor. Sim, sim. Que história é essa que eu tô ouvindo aí de matar o Lacraia? Vocês estão malucos? Assim estraga a banda. Não tem um episódio que vocês não façam barraco. Sacha Meneghel tá aqui. Lacraia, desculpa, eu vim correndo porque o nosso estímulo vai vindo. Eu tô com mais coreografia. Vamos passar coreografia, gente? Vocês já estão ensaiando? Não. 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 Olha aqui o que eu trouxe pra vocês, camisinhas. What the fuck is that, mom? Ué, vocês não querem se divertir? Fazer uma farrinha? Que se cuidem, ó. Se protejam. Tá aqui, ó. Chega! Chega! Chega disso, gente. Eu tenho uma revelação seríssima a fazer sobre Lacraia. Isso aí não tem carreira em ascensão coisa nenhuma. Isso não tem agente. Não tem nada. É babysitter aqui em Miami que nem eu. Só que dos ruins. Agora chupa essa manga. Gente, não. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou falar a verdade. Ah, eu sou cantor. Eu sou cantor. Mas no momento não está dando certo e eu estou trabalhando como babá na casa de gente famosa. A boate mais importante que eu já cantei cabe no máximo umas três pessoas. Ah, então se Terezinha for te assistir já dá superlotação, né? Babaca! Lacraia, por que que você mentiu? Ah, Dona João, também é minha situação, pô. Eu fico lá acompanhando o Instagram da Jéssica lá. As fotos da Jéssica, pô. Só lugar bonito, pá. Hotelzão, praia, festinha. Eu não podia chegar aqui por baixo, né? Otário é tu que acredita nas postagens dela. Bob é tu. As postagens dela é tudo misc news. É o quê? Misc news. Fake news? Gente, cuidado que a noiva do Chuck mente mais que bula de remédios. Quem é Chuck, Ferdinando? Meu nome é Michael. Jéssica, você está noiva do Michael? Você mentiu pra mim, cara. Eu não mentia. Eu omiti. Eu estou também diferente. Ah, gente, é muita mentira. É muita mentira. E sabe o que acontece? Por conta dessas mentiras, quase que a Jéssica terminou com o Michael. Como é que foi? Oi? Oi? Gente, exagero. Foi nada disso, cara. E aí, meu amorzão, tudo bom? O que que é que está tudo arranhado assim, Região? Virou michê? Não, eu virei passeador de cachorro. Entendeu? Estou passeando com os cachorros aí. Agora, pô, até parece que eles sabem que eu sou carteiro, cara. Tudo me arranha, me morde sinistro. Essa hora não era pra você estar trabalhando, não? Olha, era que era, era. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Essa noite eu tive um sonho, assim, pra maiores de 18 anos, sabe? Nós dois, assim, um sonho da delícia, sabe? Uma sacanagem, assim, uma coisa. Aí eu vim aqui pra te contar, entendeu? Para. Não quero saber. Conta. Pô, tu me pegava assim, né? Me pegava aí, me jogava na cama. Aí... Chega, parou. Eu, hein? Conta. Tu danado, assim, pegava com a mão, assim, com a mão cheia, pegava no meu cabelo, fazia assim... Me pegava na cama, aí eu ali... Parou. Eu, hein? Para com essa palhaçada, com essa merda. Eu, hein? Conta. Aí você perguntava assim, tu é meu? Ela falava, sou todo teu. Sou todo teu. E eu ali, assim, sabe? E você com ele, assim... Parou, Regineu! Para! Que queria bem mais que sonhar. Acredito que já percebeu A amizade entre você e eu Tá pintando uma de... Sacanagem! Parou! Eu conheço essa música! Tá pintando diferença! Não é que tá pintando sacanagem! Ah... Olha, eu sou assim, amigo do cara. Eu, hein? Fala sério, né? Vamos botar esse sonho na prática. Tirar do sonho. Transformar em realidade. Tô pegando uma folga pra gente dar um passeio. Bora? Quer ver uma coisa que eu não gosto? É de homem mole. Ô, mongo! Desce a mão, bração, pernão, todo grandão. Fica com essas palhaçadinhas. Fazer o mozinho. Pegar o cineminho. Eu gosto de homem. Eu gosto de homem que chega logo. Homem! Bom dia! Bom dia, Regine! Bom dia! Terezinha! Tudo bom, Sousa? Tudo ótimo. Tá preparada pro nosso treino? Não, porque eu tô muito empolgada. Porque eu fiz umas séries com uns exercícios que até você que não gosta, não curte, vive reclamando, vai gostar. Deixa eu te mostrar, ó. Começa assim. Simples, com uma perna e com a outra. Aí depois dá uma corridinha. Tem que ser muito rápida a corridinha. E aí vai uma perna. Chuta. Chuta e agacha com as duas. E aí? Ô, meu pai! Peço libertação desse corpo, Deus! Certo? Eu sei que isso encosta um espírito muito ruim que tá com ela. Mas eu tô aqui pedindo, pelo amor de Deus! Ah, Terezinha! Você não faz isso de novo não que vai ficar feio pra você. Tá? É por isso que os homens quando estivessem correndo da praia. E quem disse que eu quero ir pra praia pra ficar perto de homem? Eu, hein? Vai pra praia pra fazer o quê? O povo diz que vai pra praia. Ah, vou pegar uma água do mar pra tocar as energias. Mentira! Vai tudo pra pegação. Vai tudo pra pegar homem, pra caçar. Eu, hein? Você prefere um cara assim, desses aí, esses frangotes ficarem na praia assim, sabe? Blackzinho, sarado? Ou um homão, tipo eu, assim, um homão de verdade, que já viu coisas da vida, que tem muito a ensinar, o homem viril? Eu falei pra você que eu quero ir pra escola? Não. Então não tem nada pra me ensinar. Eu falei pra tu que eu quero casar? Não. Então eu não preciso de ninguém pra me ensinar nada. Eu tô querendo andar com a trancada, um bilir com o negócio. Ah, ô! Suza! Bora sair pra arrumar os novinhos. Não, não. Vamos arrumar os novinhos. Que a única coisa que nós temos que fazer com eles é o quê? Agachamento. Pá! Que isso! Ô, Terezinha, a gente combinou que a gente ia pra praia pra treinar e não pra ficar agachando nos novinhos. Ah, você é boba! Nós vamos correr atrás dele e depois nós vamos trazer tudo aqui pra dentro e fazer a melhor cidade. Sem noção, viu? Ah, sem noção. Vou sair daí. Sem noção. Eu, hein? Fazer um papel desse. Cheio! Boa noite. Regineu, bom dia. Que alegria! Viva a alegria, viva as flores, viva a vida! Ah, viva nada. Tô péssimo. Que isso, cara? O que tá acontecendo? Divide essa angústia do coração. Ah, pô, Tereza, cara. Fica aí, fala um monte de besteira, entendeu? Acabou comigo. Pô, será que nunca vai me dar uma chance? Caraca! Desculpa, eu sei que eu tô me mentindo numa coisa muito particular da sua vida, mas eu vou perguntar. Vocês já cá trancaram? Ah, se cá trancar, cá trancar mesmo. Mas se cá trancar, não cá trancamos, não. Mas é como diz o ditado, né? Quem espera sempre cá tranca. O Regineu, você tá esperando há quanto tempo cá trancar com a Tereza? Ah, o quê? Quatro temporadas de vai que cola. Vai que cola tem sete anos. Quatro temporadas. Quatro anos. Você tá esperando quatro temporadas. Mas, peraí, tem outras pessoas que você cá tranca por aí. Ah, o Erick, isso é uma coisa meio íntima, né? Perguntando assim, né? Acho que é um espaço que você... Regineu, tudo bem. Então, mudando a prosa aqui, é o seguinte. Tô indo pra praia com o Lacra e o Michael, ok? Se você quiser... Pode ter uma oportunidade de cá tranca lá na praia. Não, vou pegar esse bolo aí que Terezinha me deu, entendeu? Vou dar uma volta com o Britney. Quem é Britney? A Cadela. Regineu, peraí. Você mal catranca e agora tá chamando as mulheres todas de Cadela? Pelo amor de Deus. Você acha que eu faria uma coisa dessas? Eu sou uma mulher de Cadela? Isso é uma grosseria, eu não sou um homem disso. É a cachorra, a Shih Tzu, que tá aí, que eu tô cuidando. Me arranhou toda aquela infeliz. Tá? É trabalho, meu rapaz. É trabalho, tá? Trabalhar que é a melhor coisa que eu faço. Gente, eu tô pensando uma coisa aqui. Será que Regineu é... Michael, pelo amor de Deus, eu preciso muito falar com você e com o Lacraia. Uma coisa urgente ter sobre Regineu. O que é isso, cara? Calma, o Lacraia já tá vindo. Parece que viu uma alma pelada. Penada. Não, depende da alma, né? Porque esse foda do Ferdinando, por exemplo, é pelada que assusta. Adorou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, partiu Miami Beach. Você amarrou no estilo, né, moleque? Esse aqui foi especialmente, ó. A sandália é sensacional. Sensacional. Caramba. Que bom que você chegou aqui. Não, rapaz, eu tenho outro texto antes. Eu tenho um antes. Eu tenho uma cantada. A cantada preparada no dia. Vou ligar pra gata. Falar pra gata. Liga pro mar e avisa que tu já saiu. Porque vai que ele acha que a sereia sumiu. Rapaz, olha isso aqui, cara. Tá todo arrependido. Uts. Muito boa, cantada. Mas eu tenho uma coisa muito urgente pra falar pra vocês sobre o Regineu. Diga. Regineu é virgem. Claro que não, galera. Ele já me falou uma vez que era Libra. Erickson, pelo amor de Deus, onde é que você tirou essa ideia maluca? Eu não tirei, meu amigo. Ele confessou aqui na minha defronte. Falou que há quatro temporadas ele tenta catrucar com ela e nunca trancou. Isso, você... Para pra reparar. Começa a pegar a folha antiga que tem na sua casa de episódio antigo. Você nunca viu o Regineu circulando por aí de mão dada com nenhuma mulher. Não, eu já fiz sim. Com quem? E teve aquela... Nem. Que nem? Nenhuma! Hoje eu tô hilário! Sabia que vocês iam adorar. Tava escrito isso? Ou você inventou? Tava. Depois dessa piada, eu vou até sentar ali. Continua aí. Eu tô no teu pensamento. Como é que eu tô no teu pensamento aí, Erickson? Cara, eu tô cheio de coisa com meus próprios robotões aqui. É o seguinte. Para e pensa. O cara tá em Miami Beach. Hum. Nunca se empolgou pra ir pra praia sozinho? Não. Não vai pra uma night em Miami? Não. Passa uma mulher de biquíni e não faz nenhuma piadinha engraçada. Não faz. Sem graça. Tem uma coisa aí que faz sentido. Porque, por exemplo, esses dias eu perguntei pra Regineu. Regineu, tu tem Tinder? Sabe o que ele me respondeu? Não. Existe homem solteiro no século 21 sem Tinder? Sem Tinder! Não, pera aí, galera. Pera aí. Pera aí. Eu acho que vocês estão exagerando um pouco, tá? O Regineu é um cara super talentoso, tá? Escreve poesia, coleciona selo. É claro que ele transa. É claro que ele não transa. Ele escreve poesia e coleciona selo. Quem faz isso não transa. E o tempo que tem pra colecionar um selo, gente? Coitado, gente. Regineu, 40 anos e virgem. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Pera aí, pera aí. Também não vamos tomar, assim, nenhuma conclusão precipitada. A gente tem que saber se isso é verdade. Tem que confirmar isso. Sim, claro. E veio o Strat aqui. Tô dando uma ideia. Vai. Eu conheço um dos melhores amigos dele lá no Correios. Posso mandar uma mensagem... Aliás, eu vou mandar uma mensagem agora. Faz isso. Mas por que você... Você vai lá pra mandar uma mensagem? É, manda um zap daqui mesmo. Vocês estão malucos? Zap hoje em dia é tudo hackeado. Vão entrar no meu celular, vão pegar meus nudes. Eu vou mandar um bom e velho código Morse. Erickson, que mundo você vive, cara? Eu vivo num mundo muito loco, muito loco! É... Ai, chubirubas! Eu tava pensando que a gente podia, assim, bem fazer um passeio de chubilovers! Ai, chubiruba... Adoraria. Mas não quero, não. Obrigado. Como assim? Eu tô sendo renegada pelo meu próprio noivo? Não, o que é isso, Jéssica? Não exagera. Jéssica, eu tô aqui numa missão super importante. O que é mais importante de sair com a sua noiva? Várias coisas. Não! Não, eu tô dizendo assim... Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei assim... Chubiruba, é que... É que você, pra mim, é tudo. Mas não é 100%. Né? Ah, é? Não quer? Não... Tem quem queira. Mas, olha... O que que... Oi, lacró! Então... Tava pensando, sei nada, a gente voltar aos velhos tempos. Oi, desse que eu até queria. Ah, mas hoje não vai rolar. Ela não tá entendendo a gravidade. A gravidade. Peraí, não, deixa eu... Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou sendo renegada pelo meu noivo e pelo meu ex-namorado? Não, não. Não, não, não. Vamos saber assim. Olha só, Michael e eu estamos na mesma missão, entendeu? Eu até queria. Oi? Com todo respeito, Michael. Ah, tá. Inclusive, depois que a gente resolver essa missão, estamos aí. Mas é que... Oi? Esquece. Enfim, é que é uma missão muito importante, entendeu? Que missão é essa, gente? Vocês estão de meinha? É isso. Ô, Michael, é melhor você explicar pra Jéssica qual é a missão antes que ela fique pensando besteira. Verdade. Jéssica, é uma coisa... É uma coisa muito importante. A gente tá suspeitando que o Reginel seja virgem. Gente... Reginel parece muito virgem mesmo. Ele tem esse perfil. Caraca, eu nunca pensei nisso. Engraçado... Jéssica, também não seja tão escrota, né? É verdade, Jéssica. Como é que eu tava certo? Isso não tem graça, não. Pô, o cara é o virgem com 40 anos. Não, gente, ele é o virgem de 40 anos. Gente... Olha pra você ver que desigualdade social, né? Tem tantas pessoas que perdem a virgindade logo cedo e outras que passam a vida inteira pra perder a virgindade, cara. Eu mesmo... Eu nem me lembro a minha primeira vez. Ai... Cara, eu me lembro da minha primeira vez. Foi horrível. Não, não, peraí. Também não falo... Exagera que não foi tão ruim assim, né? Peraí. Ué, como é que você sabe? Você não tava lá, Lacraia. Ué, é que tu sempre me disse que a tua primeira vez foi comigo. Não... Não, eu tô... É... Não, eu tô falando de uma vez antes da primeira vez. Peraí, foi a primeira ou não foi, Jessie Cat? Ai, Lacraia! Não, eu não... Não, não... É... Ih, rapidinho. Ai, como é que é só... Oi? Não, eu tô indo. Eu já tô só... Daqui a pouco eu falo com você. Depois a gente termina minha conversa. Claro, não. Vou falar assim. I'm a virgin. Touched for the very first time. Like a virgin. When your heart beats. Next to mind. Gonna give you all my love, boy. My fear is fading back, yeah. My fear is fading back, yeah. I can't save it all for you. Cause only love can last. Just in mind. No! No! Verde, mano! Não! Que... Para, demônio! Tá pronto pra ser meu submisso? Para com isso! Não, o que você tá pensando? Você acha que eu nunca percebi? Que você me comia com os olhos. Que comia com os olhos? Você fica sempre me seduzindo. Me larga! Seu louco! Pelo amor de Deus! Você é um louco! Me dá... hein? Me dá a minha mão aqui. Não, você não vai sair não. Agora que tá fazendo dança dos famosos, vai ficar aqui! Não! Hoje não é zumba não, demônio! Sai! Me larga, Deus me lembre! Me larga! Me larga! Gente, meu cabritinho fugiu. Aí, Ferdinando! Tô achando que esse teu plano não deu muito certo, não, hein? Meu amor, isso aí faz parte do processo de sair do armário, tá? Já, já ele volta! Quem tem fome tem pressa! Me poupe, Ferdinando! Terezinha tá lá esperando o Reginell e eu aposto que vão passar o fim de semana inteirinho trancados! Ai, que invejinha que tá me dando desse romance! Tana Jô! Hum? Já que a senhora tá em Miami, me ame! Ai, gente, acho que finalmente a Terezinha e o Reginell vão se apaixonar! Eu já tô até imaginando os filhinhos deles, imagina dois confusos! Meu Deus, vai nascer o novo elenco da família Dinossauro! Gente! Sasha Meneghel! Tudo bem? Gente! A mensagem do telégrafo tinha um código que só foi enviado agora e depois. O que que é? Que você confundiu tudo, é isso? Não, é um errinho assim de comunicação, tá? A primeira dizia assim, Reginell é virgem! E a segunda? Só que não! Ele é o maior comiqueto aqui do pessoal dos Correios! Que horror! E eu quase fui seduzida por ele! Eu tô me sentindo usada! Gente, a gente precisa avisar isso pra Terezinha! Sim, a gente tem que avisar! Não é brincadeira não, isso! O demônio empata! Não fala assim com ela não, ela tem razão! Por quê? Porque Terezinha está achando que o Reginell é virgem, ele não é? E, portanto, é uma mentira! Precisamos avisar a ela! Agora! Não era amor! Não era! Não era amor! Era! Não era amor! Não era amor! Era! Calma, Chubiruba! Você precisa... Ai! Calma, Chubiruba! Você precisa... Porra! Chubiruba! Você precisa entender que você é a noiva que eu mais amo! Como aceitei outra? Sou a única noiva, garoto! Ô, Jessica, você também precisa entender que você ainda mexe com o meu coração! Entendeu? Como é que ela craia? Não, peraí! Não foi muito bem isso que eu quis dizer, entendeu? Não, eu quis dizer outra coisa, Michael! Na verdade, o que eu quis dizer? Eu tava querendo dizer que, tipo, Jessica... Briga por mim! Briga por mim! Briga por mim! Briga por mim! Briga! 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 Briga por mim! Não precisa brigar, Jessica! É que... O que tá... Gente! Ufa! Bomba, emergência, todo mundo precisa ficar sabendo! Reginel não é virgem! Ele e Tetê finalmente catrancaram, é isso? Ele nunca foi virgem! Briga por mim! Nem quando era criança? Gente, peraí! Pelo amor de Deus! Esquece Reginel! Cara, eles estavam começando a brigar por causa de mim agora! Tá vendo o que você fez? Não, gente! Vamos lá! Esse aqui também é uma novidade! Gente, quem será que aqui em Miami está me mandando carta? Hi, Mom! Hi, Jessica! Ô, filha, você que é ótima em inglês, dá uma olhadinha aqui nessa carta pra mim, por favor! Ai, mãe! Mal começou o episódio! Mal entrei em cena, já que aqui eu trabalhei! Ai! Lê, amor! Lê pra mamãe! É... You won a promotion! Ih, mãe! Isso aqui é golpe! Tá na face! Tá, tá! Mas lê, lê, lê! Continua lendo! É... Você ganhou um fim de semana no Caribe com tudo pago! Ah! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Peraí, mãe! Eu ganhei! Isso aqui é aquela promoção lá que tinha na pharmacy? Você se inscreveu? Eu me inscrevi! Eu não só me inscrevi, como eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Ganhamos! 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 Mãe, eu não acredito que eu e Michael a gente vai passar um final de semana, vários dias com tudo pago no Caribe! No Caribe! Jessica, você tá maluquinha? Quem ganhou a promoção foi Joe! Mãe! Mas eu e Michael, a gente é o único casal da casa! Você não tá pegando ninguém, cara! Quem te disse isso? Mãe, eu não quero saber! Mães não trançam! Mãe, por favor, cara! Caramba, eu e Michael, deixa eu falar uma parada pra você! Eu e Michael, a gente tá vivendo uma crise na nossa relação, cara! Você não tem noção! A gente tem transado apenas três vezes na semana! Foda! Vou te dar um conselho, filha! Aproveita, porque depois que casa, piora! Toma! A promoção é sua! Ai, eu vou do Caribe! Jéssica, tem mais uma coisa aqui que eu quero que você veja! Peraí, caiu minhas unhas! Ai, meu Deus! Ah, mãe, o quê? Eu não posso! Eu vou arrumar minha mala! Tô com pressa! Não, mas é que tem um asteri... Aqui, tem um asterisco... O que que tá... Ah, sempre tem uma letrinha em contrato que a gente não lê! Peraí, tá aí que eu tô conseguindo ver aqui que tá escrito! Certificate of Mariage! Certificate of Marriage! Certificate! Quer dizer que... Certidão de casamento! Ué, gente! Ué! Uma pessoa precisa ser casada no papel aqui nos Estados Unidos pra poder ganhar promoção! A gente não conhece ninguém que é casado aqui, pra quem que a gente vai dar essa promoção? É... Eu tava até, sei lá, uns três episódios querendo te falar isso. Eu tô me sentindo preparada, eu tô me sentindo pronta pra enfrentar uma coisa mais séria. Fala assim, Jéssica, que eu morro de emoção aqui. Você vai arrumar um emprego? Não, gente! Não é nada disso, mãe! Eu quero dizer que eu tô pronta pra casar! Ah, para de palhaçada, Jéssica! Quer casar só pra poder pegar essa promoção aí, gente? Claro que não, mãe! Que isso? Já tô querendo casar tem umas três temporadas, entendeu? Maico que fica me enrolando! Ah, filha, eu não vejo a hora de te ver de vestido de noiva! Mãe, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vamos focar nessa história do casamento antes que a gente perca o prazo da promoção. Tá, mas assim, como é que a gente vai ter dinheiro pra fazer a festa? Não, mãe, não vou fazer festa. Eu quero uma cerimônia simples, uma coisa pequena só pra família mesmo. Se você quer, assim será! Tchau, tchau, tchau! É, good morning. Que carinha de felicidade é essa? Vocês não são felizes que nasceram no Meia? Que história é essa? Ca-sa-mento. Não me fala negócio de casamento, não. Quanto dia eu quase caí nas neiras de casar, hein, gente? Sério? Como é que foi isso? Peguei um gringo na praia, me levou pra casa, fiquei embolada com ele, transando. Ficou perguntando um monte de coisa, eu fiquei, yes, yes. Quando eu fui ver, respondi. Fiquei casada com ele 30 minutos. Agora, voltando pro texto aqui, quem é que vai casar? Jéssica. Mãe, cala a boca. Para de esplanar, cara. Até porque eu não sei se eu vou convidar todo mundo. Oi, querida, nem falei com você direito. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Stuart Little. Você já tem o Wedding Planner? O que é isso? Wedding Planner? Wedding Planner. Nem precisa se preocupar. Cerimônia lista, porque a nossa cerimônia vai ser super reduzida, super pequena, só pra família mesmo. Gente, inclusive eu tô com muita pressa. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Você tá com pressa de casar, agora que eu vi, você tá grávida, né? Você tá grávida? Claro que não. Então, você tá com verme, amor. Eu tô com verme e já você esqueceu de colocar os peitos, né, Paulo Chavo? Ai, Jéssica. Para, vocês duas, por favor, hein? Vamos ficar no clima do amor. Jéssica está linda e vai ficar mais linda ainda vestida de noiva. Ai, não precisa também se preocupar com vestido, qualquer coisa eu vou nua. Não liga pra essas coisas, não tem problema. Nossa, isso aqui é tudo bem simplesinho mesmo, né? Tudo bem. Tá bom, vou ficar com a parte do bolo. Pelo menos isso vai ter, né? E deixa eu correr com o bolo, porque senão o perigo é não ter casamento. E aí, ó, já era a promoção. Que promoção é essa? Que prêmio é esse? Cara, o prêmio que a vida me deu... de casar com uma... E ganhar uma lua de mel com tudo pago no Caribe! Jéssica, agora que eu entendi que você tá casando, porque você é interesseira, meu amor. Eu tava estranhando você, Jéssica. Não sei por quê. Estranhando por quê, não tem nada disso. Eu estou casando por amor, sim. Não tem nada a ver com a promoção. Então vamos fazer o seguinte. Pensei em te ajudar a fazer a sua despedida de solteiro e eu mesma dar pro seu noivo. O que você acha? Se toca, tá, querida? Gente, aliás, eu tenho que avisar pra Michael que a gente vai casar. Bom dia, moçóilas! Oi, querido. Tava falando de você agora. A gente tava falando aqui da sua despedida de solteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Despedida? Mas eu acabei de chegar. Amor, então, eu queria falar uma coisa com você. É, a gente vai casar. Você, Jéssica, nós somos noivos. Os noivos um dia se casam. É. Você não tá entendendo. Esse dia chegou. A gente vai casar hoje? Sério, chubiruba? Eu não acredito. Depois de passar o resto da minha vida solteiro, tudo que eu queria era casar com você, chubiruba. Gente, vamos falar aqui de organização, decoração. Vocês estão com quanto de orçamento pra isso? Então, a Terezinha vai ser a dama de honra. Então, consequentemente, ela vai bancar tudo, tá tranquilo. Pô, mas a dama de honra tem que ter muito dinheiro pra pano, hein, gente? Pra fazer a roupa de Terezinha. Bota pano nisso, hein? Mas ela... Você, Jéssica, não tô entendendo. Você falou que não queria festa. Não, eu não quero festa, mas Michael exigiu. Ele quer tudo a moda antiga, é old school. Tá, então vamos fazer o seguinte. Já que ele gosta da moda antiga, o que vocês acham de botar assim, uma sinfonia clássica, uma sinfonia... O que vocês acham, hein? De colocar uma sinfonia na porta, na entrada? Não, eu acho que é muito dinheiro, não dá. Uma coisa mais em conta, né? Melhor. Quer botar Tati, quebra-barraco, quebra-alhe-luia? Fechado, fechou, fechou. Pronto. E o bolo, gente? O bolo é comigo, o bolo é comigo. Só tá faltando leite condensado que eu não tô encontrando em lugar nenhum. É porque você tem que chegar no mercado e pedir milk condensation. Milk condensation. Milk condensation. 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 Condensation, tá, tá bom. Chubiruba, posso te ajudar em alguma coisa? Não me olha! Não pode ver a noiva. Hã? Não pode ver a noiva antes, garoto. Por quê? Porque não pode. Vira pra lá, fecha os olhos. É bom? É noiva antes da azar, Michael. Ó, tá, tá bom, não tô vendo mais. Tudo bem que você casar com ela já tá dando azar, né? Então... Mas vamos lá, gente, olha só. Queria aproveitar que vocês estão juntos aqui. Queria resolver... Ó, já consegui uma charrete pra levar o noivo pro casamento. Como assim? Só o noivo? Porque eu pensei em botar você numa gaiola. Botar você na gaiola das loucas, né? Só se for. Chubiruba? Ah, Chubiruba, cadê você? Tô aqui. Chubiruba, mas assim, eu tinha imaginado uma coisa legal, uma coisa bacana, assim, um casamento romântico, sabe? Ai, não pira, Michael. Deixa de frescura. Último tocozinho antes de eu sair, roupa, figurino, né? Eu peguei no pet shop três pra você do seu tamanho. Peguei pincher, peguei chihuahua e peguei yorkshire terrier. Porque você fica muito à vontade. Tá rindo de que, ó? Não me olhe! Viralata? Olha só, pode pegar do chihuahua pra mim e o da vaga pra você. Tá, não esquece. Eu soube que você escolheu Teresinha pra ser sua madrinha. Diz que não é verdade. Ai, amor, infelizmente, não tem como você ser minha bridesmaid. Como assim, Jéssica? Você sabe que esse sempre foi o meu sonho, cara. Entrar numa igreja toda de branco, virgem, maravilhosa. Então você tem que casar, viado. Eu tô falando sério, esmorfete. Ai, Ferdinando, numa boa, não fica assim, tá? Porque, infelizmente, eu tenho que te falar a real. Assim, um casamento, ele envolve o quê? Ele envolve grana, patrocínio, lei de incentivo, entendeu? Bençalão, tá? Coisa que você não tem como arcar. Ah, mas eu posso arcar um tapa na sua cara, tá, essa idiota? Porque você é uma mercenária, interesseira, cruel. Poxa, Ferdinando, eu só tô falando a verdade, entendeu? E tem outra, eu talvez, eu não sei ainda se eu vou te convidar. Como assim? Agora vai me desconvidar também? Como é que eu vou te desconvidar se eu nem te convidei, Ferdinando? Mostra! Você é uma mostra! Mostra! Gente, que é uma força de Deus! Mostra! Mostra! O que a Jéssica te fez, Ferdinando? Eu não só acredito que ela chamou Teresinha pra você, mas eu não me chamo! Calma, por favor. Ai, gente! Não, por favor, calma. É sério, não, é sério! Respira, Ferdinando, respira. Respira. É que as noivas, elas ficam nervosas mesmo. Ai, meu Deus, calma! E a Jéssica? A Jéssica tá duplamente nervosa por causa do casamento e dessa promoção. O que é a promoção, dona Jô? É, a promoção que eu ganhei lá na farmácia, que deu direito a uma lua de mel no Caribe com tudo pago. Só que tem que ser casado. Ah, que interessante. Não é? E o Michael tá sabendo dessa história? Aí eu já não tô sabendo muito bem. Mas é melhor a gente não se meter nessa história, certo? Cabe a nós o quê? Curtir a festa, comer, beber, brincar, não é não? Curtir. Então, eu vou nessa, tá? Vai lá, Dona Sol. Tá bem, meu amor? Vai lá. Tá bom. Agora, agora eu viro a noiva do Chuck. Angel, tô precisando de sua ajuda, quero propor uma parceria, assim, com você. Mas você tá com verba pra isso, que eu tô super enrolada, requisitada. Não sei se eu vou conseguir te atender se você não pagar. Que isso, amiga? Eu vim aqui propor uma coisa assim, na generosidade, na gentileza. Eu só quero ser madrinha, ser dama de honra no casamento de Jéssica, só isso. O problema é que Jéssica, ela é falsa. E o casamento dela é todo nessa temática. Eu não vou conseguir te ajudar, Ferdinando. Não, então tudo bem. Então eu vou lhe falar pro Michael que é um casamento por interesse só pra ganhar promoção. O casamento tá cancelado, Angel. Que isso, não faça, não faz isso, Michael. Michael, você não pode me ver, cara, antes do casamento. Mas quem diz que eu vou casar com você? Claro que vai. Eu já tô sabendo de tudo que aconteceu com a Jéssica, já tô sabendo de tudo que a Jéssica fez com você, Michael, agora é só o tempo, dá tempo ao tempo. Vamos casar, vamos viajar, vamos ficar eu e você. Eu preciso pensar um pouco, eu tô muito confuso. Não pense em nada, meu amor. A gente pega daqui um avião, pega um avião, você pega no meu peito sem querer. Vambora daqui. Olha, Angel, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, é porque... Assina aqui, ó. Assina aqui pra gente casar, assina. O quê? Assina aqui o casamento, mas dá uma rubrica, espalha. Rubrica. Pode falar, eu tô a própria princesa da Disney, não tô? Olha. Tá igual o tapete do Aladdin, isso que cê tá, Ferdinando. Ah, não, gente. Como assim, Terezinha? Eu que sou a dama de honra e você ainda faz um vestido igual. Você tá louca, né, viado? Quem é dama de honra aqui sou eu, tá? Larga de ser ridículo. Quer saber? É a última vez que eu uso essa roupa. Não faça isso, gente. Cês vão usar muito isso ainda. Tem a ala das baianas na Portela. Não quero. Bota aí, ó. Ó. Tá vendo? Excelente. Fica quietinho, gente. Cadê o padre? Errado de novo, ó. Cá está o certificado que eu estudei para ser o cerimonialista desse casamento maravilhoso. Celebrante! Celebrante! Mas você fez curso de padre? Claro que não, idiota! Eu fiz cover do Elvis Presley. Todo mundo sabe que em Las Vegas casa-se assim. Vambora, gente. Corta logo esse carro. Vambora pro beijo. Cês tão prontos? Estamos todos prontos. Não, mas eu não disse que eu ia casar com você, não, Angel. Ai, menino, para de ralentar a situação. Todo mundo querendo ir embora. Vambora com isso! O que é isso? Eu vim aqui te pedir desculpas. I'm sorry. Ai, meu Deus, vai voltar essa novela mexicana. Ô, Angel, Angel, por favor, dá uma caladinha de boca que eu gostaria de ouvir a Jéssica. Michael, eu inventei aquela história toda, porque, assim, no fundo, eu sabia que eu tenho certeza que eu quero ficar casada com você pra sempre. Oh, Chubiruba, eu sei disso. Oh, por isso que eu pensei, eu repensei, eu pensei outra vez, porque eu vi que eu tinha pensado errado. Aí eu acabei repensando e aí eu concluí que não importa o porquê da gente casar. O importante é a gente estar casado. Por que não casar? Ferdinando, você tá chorando por quê? Por causa do casamento, Ferdinando? Não, porque até a Cher veio pro casamento também, gente. Olha aqui. Meu Deus do céu, Angel. Gente, como assim? Olha... Pode assistir ali com a gente. Gente. Vamos focar no business mesmo, entendeu? Não vamos misturar alhos com bugalhos. Tá bom, tá bom. É, e depois, Célio, eu vou ter que voltar rápido. Ah, fica calmo, Célio, puxa a vida. Me entende, eu tenho que voltar logo, sabe por quê? Emeliana está vindo aí, já deixou até um recado que está chegando. Ah, não, gente, Emeliana tá vindo aqui? Sim. Essa água com salsicha só resolve aparecer quando o Michael desaparece. Quem é, Emeliana? É a irmã de Michael. É o mesmo ator que faz. Nosso último encontro foi... Foi... Não, inesquecível. Ah, é? Ela te deu... Deu. Deu um soco na cara. O que ela me deu. É a cara dela dar um soco nos outros, porque ela é bruta, né? Ela é ogra, a garota é ogra. Ah, o que ela é a cara dela, a garota é agrotada, a garota é agrotada. Ah... Oi, guji moji e felide! Ah, querida, wonderful! Mua, mua, mua. Oi, Liliana. Tá linda. Tudo bem? Oi, cunhada. Serve alguma coisinha pra gente? Ah, tá. Vou servir, sim. Eu não tô acreditando! Zélio, como você tá gato! Obrigado pelo gato, mas eu não sou o Zélio. Ele é o Célio. É, ele mora aqui em Miami. É um homem de negócios e famosíssimo. Ah, é sério? Célio. É o quê? Célio. Isso eu já entendi, coisinho. Então quer dizer que você é uma versão repaginada, assim, né? Com banho de loja. É, Emiliana, esse... Essas coisas aqui que você tá usando, assim, só pra saber, essa bolsa é da Louis Vuitton? Que da Louis Vuitton? Nada disso, Jéssica. Isso aqui vende arroz lá no Saara, não é não? Nada disso. O quê? Essa bolsa aí é caríssima. Vale o preço de um rim ou dois, mais ou menos. Sei lá, é o quê? Você ficou rica? Pois é, menina. Curte o seu. É verdade? É, mas como é que foi isso? Você ganhou na loteria? Não, senta aí que eu vou contar essa história direitinho. É o seguinte, que eu comecei a seguir uma alopradinha aí, né? Chamada a Sirlene, que diziam que tava investindo na bolsa de valores. Aí ela começou a ganhar dinheiro, menina. Com cinquenta centavos, acredita? Peraí, o investimento começou com cinquenta centavos? É golpe com centenas. Sim, eu também achava que era. Mas aí começaram a me dizer pra eu investir numa fábrica de tapioca aí virtual que tinha lá em feira e que tava bombando. Aí coisinha pronta, o tempo passou. Quando eu vi Pimba, eu tava rica. Então quer dizer que estamos de frente da rainha da tapioca. Então, menino, não é assim que me chamam lá na Bahia? Eu até saí na capa daquela revista, Glamour com Dendê, maravilhosa. Mas vem cá, minha gente. Cadê Maikinho? Pois é, Emiliana. Na hora que você me ligou, você falou tão rápido comigo que quando eu fui te dizer que o Maiko tinha ido viajar, você já tinha desligado. Gente, dona Jô, que desacerto! Eu queria fazer uma surpresa pra ele, né? Aproveitar que agora eu tô montada nas granas, né? Queria investir na carreira dele de ator, né? Que agora ele tá com esse negócio de ator. Ai, Emiliana. Cara, vai ser muito fofa. Você sabe que eu... Eu não sei. Assim, eu sinto uma vibe entre a gente como se a gente fosse irmão. Não sei disso, não. Eu acho que você deveria investir na minha carreira de digital influencers. E isso é o quê, minha filha? Digital influencer é uma pessoa que influencia as pessoas digitalmente a fazerem qualquer merda, convencer, entendeu? Entendi. Então você quer me influenciar a investir em você, né? Isso! Se saia, Jerusa. É Jéssica, meu nome! Que Jéssica Jerusa? Pelo amor de Deus! Essa menina, hein? Ela me deixa doja. Olha só, eu... Pode fazer o seguinte, volta a outra hora, tá? Depois a gente conversa. Tá, eu vou voltar e vou fazer uma apresentação, assim, maravilhosa. Que você não vai ter como negar. Ah, legal. Então, Emiliana... Então o quê, esse menino? Vai querer também que eu invista em você agora? Olha ali, parece que tu leu o meu pensamento. Eu tava aqui pensando... Vai, Emiliana, investe em alguma coisa e tal. Eu tô aqui nos pensamentos aí pra ele fazer uma proposta, né não? Olha, eu vou logo te avisando, viu, Lampré? Que eu não invisto em coisa pra falir. Viu? Se você quiser, me venha com uma boa proposta que a gente conversa, tá bom, Lampré? Tá, é que ela craia. Mas tudo bem, Lu, hoje tu fode tudo. Eu vou pensar, entendeu? Vou pensar só em coisa boa. E se for coisa ruim, eu pelo menos tenho aqui o meu corpinho pra lhe oferecer. Oi? É o quê? Meu filho, seu corpinho já nasceu falido, viu? Cara engraçada. Agora se pique, vai. Adoro ela. Ela é demais. Ai, Emiliana, oh, querida. Que bom que você chegou. Fica à vontade, a casa é sua. Eu vou dar uma saidinha com o sério, que a gente tava indo ver uns negócios, entendeu? Please, dona Jo. Eu tive um insight comercial agora. Emiliana, você é investidora. Eu sou empresário. Eu acho que podemos fazer algo juntos grandioso. Não, não, não. Até que possa ser. É, mas só um momentinho aqui, dona Jo. Estou falando com ela porque ela é uma empresária. Ela faz tapioca. Imagina, tapioca empresária. Empresário americano se junta com tapioqueira e a tapioca explode na América Latina e no mundo. É. O menino é empolgado, né? É. E o nosso negócio? É, dona Jo. A senhora confunde alhos com bugalhos. Oi? E outra. Com ela, eu não vou precisar investir tanto dinheiro que nem vou investir com você. Oi? Porque eu sou rica e delicada. Sério? Olha que surpresa. Meu Deus, que abalada. Mas eu vou sair com a minha cabeça erguida, ereta. Não vou nem dizer para o senhor o que eu estou pensando a seu respeito, seu Célio. Seu mundo dos negócios. Mundo dos negócios. Bem-vindo ao Wall Street. Emiliana. Menino, dá licença aqui um tempinho, tá? Deixa eu chegar primeiro, viu? Você é muito afobado, tá? Armaria. E, ó, eu até gostei da sua ideia, viu? Mas vá se retratar com dona Jo, tá? Porque você magoa ela e ela não tem mais idade para isso. Tá bom. Tá? Gente, hoje eu estou mais iluminado que vela de sete dias. Eu estou pagando conta de luz por brilhar tanto. Desculpa, sol. Estou te achando apagadinho. Ferdinando! Há quanto tempo! Emiliana! O que você está fazendo aqui em Miami? Você veio como para cá? De jegue? Gente... Mãe! Esse Ferdinando. De primeira classe, viado. Enriqueci. Coitada, gente, coitada. É porque muito dinheiro assim pode trazer uma maldição, né? É, você tem que colocar assim um galho de arruda atrás da orelha, tomar um banho assim com espada de São Jorge. É muito olho gordo. Então, coisinho, nem me fale. Vem cá, vamos se tricotar aqui. Uhum. Eu vim aqui, né? Para investir na carreira de Maico, né? Meu irmão que agora resolveu que quer ser ator. Você está falando isso aí? Então, mas aí o pessoal, como ele não está aqui, quer se aproveitar de minha fortuna. Isso aqui só tem gente interesseira. Não é? Entendeu? Todo mundo muito invejou isso aqui. Sim, mas... Eu mesmo podia pedir a você, entendeu? Para investir na minha carreira de artista, que eu estou fazendo aí um musical novo, o Gay Leão. Mas ainda bem que você não vai, né? Não. Eu não vou pedir nada a você não, porque eu sou a pessoa mais desapegada com o dinheiro que existe. Ah, bonta. Até porque eu detesto dizer não, sabia? Não sei dizer não. Porque você sabe que eu sou, assim, frágilzinha, não sabe? Eu sei. Eu posso dizer não por você, sabia? Como assim? Eu posso ser aquela pessoa, assim, que filtra os projetos, sabe? Eu posso te ajudar, assim, a você... A você ver onde você vai investir o seu dinheiro. Ai, que lindo, Nando. Você quer ser meu secretário? O seu gerente de marketing. Tá contratado. Pois se prepare, porque hoje você vai ter um dia de princesa da tapioca. Olha, majestade, vindo... Coroei. God Save the Queen! Eu sei que você gosta sim, de zero a 100. Eu vou... Leva a tarona em mim... Vai ter que aguentar. Vou te acelerar. Corre pra me pegar, que eu estou na pista. Olha, dona Jô! Eu não queria que você ficasse chateada. Na verdade, eu... Eu nem gosto de acarajé. Então você mentiu pra mim. Porque quando você comeu, você disse que estava uma delícia. É que eu estava com fome. Quando eu comi, eu pensei na senhora. Eu achei gostoso, mas vamos falar a verdade. Tapioca é muito mais comercial. É, seu Célio? E eu vou lhe dizer outra coisa. Está pra nascer uma tapioca que supere o meu acarajé. O que o senhor está querendo dizer que não vai fazer um negócio comigo? É isso? Bom, digamos que agora essa ideia está de stand-by. Talvez numa outra ocasião. Não vai haver uma outra ocasião. Bom, vou cuidar de mim, né? E estou pensando aqui até em propor uma sociedade pra Emiliana. Ok, seu capitalista selvagem? Capitalista selvagem. Capitalista tudo bem. Selvagem. Selvagem também. Quando a gente ama, não tem sabreiros. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero. Me torna viveiro. Quero falar com ninguém. E tá falando comigo por quê, no caso? Porque eu posso perder o humor, mas eu não perco a educação, tá? Senta devagar, garoto, que a cama não é revestida de titânio. Merda. Regineu! Ô, Regineu! Ih, o que que é? O que é que tá desanimado? Shhh! O que que foi? Shhh! Ele tá vendo o povo tão descendo, tá querendo, tá sofrendo. Ele tá vendo o povo tão descendo, tá querendo, tá sofrendo. E aí, gente, dispensando o meu mexilhão. Gente, é. Tá fazendo uma muda deprimida. Tá caro. Por me apaixone é pela pessoa errada. É, eu tiro, eu bota tanto a boca, não gosta em nada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele com o seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Shhh! O que que eu vou empurrar pra cima de Emiliano? Lacraia! Ô, Erickson! Sabe onde tem lixo aqui no cenário, cara? Rapaz! Que isso? Foi você que fez essa obra de arte? Que obra de arte, cara? Isso aqui é um monte de fio, um monte de fio que eu fui juntando no meu jogador desencapado. Não, 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 isso aí parece muito com as obras de arte que tinha lá na casa que eu trabalhava de babysitter. Sério, o cara que eu trabalhava aqui, ele era dono de uma galeria de arte, entendeu? E é tudo nesse estilo aí. Tipo isso aqui, cara? Tipo isso aí, não. Disso daí, pra pior. Que isso? Teve uma vez que eu esbarrei numa montanha de lixo, tomei uns pouco, quase fui mandado embora. Sabe por quê? Porque ele disse que aquilo dali era arte moderna. Que aquilo dali varia mais do que a própria casa. Entendeu? Isso aí é o quê? Arte moderna, rapaz. Isso aí vale uma fortuna. Cara, eu tô chocado com isso aqui, porque pra mim era um monte de fio, não sei o quê. Não, não. Não, não. Erickson, acabei de ter uma ideia. Rapaz, fecha comigo. Eu fecho com o tiro. Vem em mim. Vem em mim que eu tô passadiano. Eu vou fazer você ficar rico, garoto. Mas como? Ai, gente, alguém me acorde aqui. Eu acabei de me aliviar, mas essa descarga aqui desse hotel é muito fraquinha. Eu já dei três bombadas e nada. Ô, Michael, que porra é essa? Vestido de mulher, cheio de perequetado aí. Você apruma, cara? Ô, gente, meu filho, essa é miliana, tá? Em que mundo você vive, Elton? Eu vivo no mundo muito lato, muito lato, muito lato. E vem cá, que ninho de rato é esse aí em sua mão? Ninho de rato? Ó, ó. Uma ideia. Esse barulho significa ideia. Ei, Miriana. Ah, ninho de rato. Ah, lixo, você olha, você fala. Aparece, não é. Eu acabei, eu acabei de descobrir uma forma, não, a melhor forma de investimento pro seu dinheiro. Investir em lixo? Isso aqui é uma obra de arte. E Erikson é o nosso Picasso. Ui. É casado? Chega bem um negócio aqui, meu. Assim eu gostei, viu? Mas não quero investir em lixo, não. Eu tiro isso aqui. Ué? Vem cá. Você pinta, é? Ó, já pintei geladeira com hidrococo, canetinha. Vários tipos de canetinha. Tem umas que ficam fixos ali, certinho. E eu com isso, meu filho? Eu tô falando de uma coisa boa, assim, uma pintada, sabe? Ah, e se for o caso, eu penso em investir na sua carreira, tá? Ó, quando for falar de dinheiro, não fala com ele, não. Fala comigo, que eu que sou empresário dele, eu que articulo essas coisas. Você sabe que artista geralmente é meu burro pra tratar de negócio de... Seja Lampré, agora me ajuda a descer aquele aborto que eu fiz lá no banheiro. Ah, bom, é verdade, é verdade. Jesus, vamos logo. Foi quase uma lipo, foi, Emiliano? Vamos tirar aquilo de lá. Rápido! Meu Deus do céu, eu tô com você. Gente, tem certeza que não é Emiliano vestido de mulher, não, gente? Pior que agora eu tô com essa missão de ser artista, né? Já começou a me bater uma angústia aqui, porque o artista tem essa angústia aqui. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, é segredinho, hein? Dá uma atenção, entendeu? Porque eu não sei, eu vou pintar, sabe que eu vou pintar alguma coisa? O que eu posso fazer? É esquisito, mexe com a gente. Ah! Sasha Meneghel! Que linda! Muito prazer, meu amor. O que está acontecendo? Cara, me ajuda. Eu estou com uma crise criativa. Eu preciso criar. A Emiliana pode ser, de repente, uma empresária de novos artistas, pintores, essas coisas todas. Que coincidência! Eu sou a curadora da Emiliana. Ela está doente? Eu não sabia. Não... Curadora, sou a pessoa que escolhe os projetos que ela vai investir o dinheiro, entendeu? Então me ajuda, de repente, a me dar uma ideia criativa, porque eu não sei se eu pinto uma tela grande, entendeu? Eu não sei por onde começar. Eu acho que você está precisando de uma musa inspiradora. Acredito, Susan! O que foi? Puxa, eu estava quase sendo possuído. pelo Erickson, cara! E eu? Eu não sabia disso também. Gente, eu só estava querendo... Achei que fosse uma festa, sei lá. Quer saber? Eu estou tentando ensinar hoje para ser esculachada. É, Emiliana, é cacau protássio. Agora é você. Pois é, ô bomba de açaí. Escuta uma coisa. Não dizem que a América é a terra das oportunidades? Então aproveita, a oportunidade vaza. Ah, tá bom. Olha, eu não vou mais atrapalhar você com o Erickson. Fica aí, talvez... Não, pode atrapalhar! Pode atrapalhar, pelo amor de Deus! Vem cá, vem cá. Só te dar uma ideia. Rapidinho, o roteirista nunca põe para fazer nada com essa menina. É um beijo legal. Nada que põe, ele me fode, cara.